Há 12 anos, ele percorre o Brasil à procura de histórias e receitas interessantes. Olivier Anquier vem a Pernambuco pela segunda vez para gravar episódios do programa Diário do Olivier. Vamos cortar tirinha desse pimentão. No roteiro, pratos à base de charque, comidas da Feira de Caruaru, doces da Zona da Mata e a gastronomia popular do Morro da Conceição, no Recife. Mas essa é a primeira vez que o apresentador vem à ilha. Eu encontrei o que eu estava esperando, realmente. Mas não deixou de me surpreender pelo impacto que essa ilha, seus contornos, suas baías, suas praias proporcionam, que é mágico, né? A simplicidade faz do francês naturalizado brasileiro um amigo do telespectador. Ao longo dos anos, Olivier criou uma forma saborosa de desvendar os mistérios do nosso país. Antes de servir, gente, a coisa mais, vamos dizer, que a gente tem que ter um domínio muito grande, é pegar a piraníquice, assim, é experimentar. Em Fernando de Noronha, ele vai mostrar a culinária, a cultura e o turismo. No cardápio da viagem, mergulhos pelas águas cristalinas, ensaios com o maracatu na São Noronha, degustações gastronômicas e, é claro, que não poderia faltar a boa pescaria. Orgulhoso, Olivier conta que encarou o mar e voltou com o sentimento de missão cumprida. Eu já sabia pescar, não é que eu sou pescador, mas eu sempre pesquei na minha vida, desde moleque. Agora, pegar um atum, nunca tinha pego, eu confesso que eu estou com os braços doloridos. O apresentador está encantado com a ilha e com tantas descobertas de um pequeno pedaço de terra situado no meio do mar. O desenrolar dessas histórias nós veremos em breve, nas edições do Diário do Olivier. Legenda Adriana Zanotto